Bom dia, família linda! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje mais uma vez estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente agradecer a Nossa Senhor. Obrigada, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Sou muito feliz com tudo, pessoal. Hoje, pessoal, a gente vai... Esse é um vídeo diferente que eu acho que eu ainda não fiz no canal. Mostra algumas coisinhas que eu estou usando no momento, né? Ó, eu vou começar por esse azulinho aqui, pessoal. Esse azulinho aqui, vocês estavam dizendo que eu não dou dica, né? Que o meu canal é Dicas e Receita e eu nunca dou dica. Então, eu digo, pessoal, eu tenho paciência que vai chegar as dicas. Porque primeiro eu tenho que usar, comprovar para mim e depois mostrar para vocês. Porque eu não posso falar uma coisa para vocês que não é verdadeira, não é isso? Então, eu usei e aprovei. Esse azulinho aqui, pessoal, eu usei no meu sanitário, que ele estava assim com as manchas. E quando eu usei, eu deixei de molho, ó. Eu peguei a metade dele, eu coloquei no sanitário. Você coloca no sanitário a metade do vidro desse. À noite. Aí, você esfrega, esfrega, esfrega. Pela manhã, você esfrega mais e dá descarga. Aí, durante o dia, você deixa. Conclusão, você vai usar um bichinho desse aqui. E você vai ver que seu sanitário dentro vai ficar limpo, 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 limpo. Se tiver alguma sujeirinha. Tipo assim, que às vezes tem pessoas que não limpam o sanitário e vai criando tipo um lobo. Um lobo preto, eu não sei. Vai de cada pessoa, né? As pessoas que não lavam muito o sanitário, vai ficando mais sujo. Então, essa aqui é a minha dica, pessoal. Eu usei, comprovei, atestei. E se vocês quiserem atestar, é só comprar, ó. Testa? Testa, é só comprar. Dá bom dia, gente. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? A Sali vai já mandar um beijo, né? A Sali vai já mandar um beijo especial. Ó, pessoal. Então, esse aqui, ó. Recomendo, faça o teste que vocês vão ver como esse azulinho aqui, ele é maravilhoso pra limpar a sujeira de azulejo, de sanitário, de tudo. Agora, pessoal, vou falar um pouquinho. Mostra pra cá, Sali. Desse aqui, pessoal, é uma folha seca. Já tive essas folhas. Isso aqui, pessoal, tem uma loja, tem várias lojas no centro de Terezinha que vende, é... É folhas. Dá de ver, Sali? Dá. Como é o nome dessa folha? Pessoal, isso aqui é boldo. Boldo do Chile. Se vocês pesquisarem aí na internet de vocês, boldo do Chile é esse aqui. Ó, ele é diferente daquele boldo normal que vocês têm na casa de vocês, ó. Ó, fazendo esse vídeo que teve uma amiga que pediu. Já que eu mostro como é essa folha desse boldo, ó. É super cheirosa, ó. Hum, tem um cheirinho de hortelã, mas não é hortelã, pessoal. É boldo, boldo. Então, eu comprei no centro de Terezinha e quis mostrar pra vocês. Teve uma amiga aqui, já, que mostra alguma coisa pra gastrite, que ela está sofrendo com muita gastrite. Então, minha amiga, você que pediu na live pra eu mostrar alguma coisa natural, o chá de boldo, ele é bom pra gastrite. Todos o... Ele é bom pro fígado. É uma digestão. Então, é... Vocês que sofrem com algum problema digestivo na parte de fígado, de gastrite. É... Comida que fez mal. É... Problema no fígado. Vocês que ficam com aquele cheio. Então, faça o chazinho do boldo. É uma dica minha que estavam me pedindo, né? Ó, minha amiga, ó. Esse que é o boldo. É boldo do Chile. Ele é pequenininho. Se vocês pesquisar, vocês vão ver. Então, eu comprei esse pacotão aqui, pessoal, lá. Nessa... Nessa... Eu vou até depois ver se eu consigo fazer um vídeo lá. Porque tem várias ervas. Lá é de produtos naturais. Foi esse pacotão aqui todo. Que eles... Ele é por... Eles medem, eles pesam. Foi R$5,00, ó. R$5,00 que eu comprei de... De folha... Folha seca de boldo. Então, eu já falei desses dois. Agora, a gente vai falar desse, pessoal. Ó, é todo mês. Não sei se vocês sabem. Eu já falei. Eu gosto muito de trocar de shampoo. Sempre caçando um... Que presta pro meu cabelo. Então, no momento... Vou até soltar aqui meu cabelo pra vocês verem. No momento, eu tô usando esse aqui. Eu gostei. Gostei muito dele. Ó. Eu não sei se é lançamento. Ele é 3N, ó. Ó. Aqui diz o quê? Ó. Nutrição. Ele é de coco, ó. Com óleo de coco e água de coco. Nutre e revitaliza, pessoal. Eu tô usando esse aqui. Eu tô gostando. O cheirinho dele é super cheiroso. E eu que tenho problema de... Como é que você viu? Meu cabelo... É... Oleoso. Ele saiu completamente. A oleosidade, pessoal. Então, ó. Vocês que também gostam de... De mudar de shampoo como eu. Todo mês eu... Eu vou fazer um vídeozinho do que eu tô usando no momento. Então, a gente... Eu tô usando esse aqui, ó. Ele é super cheiroso. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Ele é transparente, pessoal. Ó. Ele é transparente, tá vendo? E é super... O cheirinho dele é de coco. Deixa eu colocar aqui, pessoal. Pra não... Pra não estragar. O cheirinho dele de coco é super gostoso. Ele faz bastante espuma, pessoal. Então, esse aqui é o meu shampoo que eu tô usando. Esse mês é esse, ó. Na hora que eu vim no supermercado, eu digo... Não, vou levar esse aqui. Que eu gosto de usar coisas que eu ainda não usei. E eu gosto muito de tá trocando de shampoo. Porque eu disse assim, um dia eu ainda vou... É a parte mais que eu mais gosto no supermercado. É a parte dos shampoos. Quando eu chego lá, eu acho que eu fico assim, ó. Que eu não sei qual que eu trago. Aí eu trouxe esse aqui, pessoal. E tô gostando muito, ó. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Que todo mês eu vou fazer um videozinho, assim... Do que eu tô usando no momento. As minhas compras. Então, esse mês também, pessoal. Eu comprei esse... Esse... Esse rolo, pessoal. Esse rolo, olha. Esse rolo aqui, eu comprei na loja. De... A loja aqui... Eu vou até fazer um video lá pra vocês. Na Sfera da Sarinha. É... Foi R$3,00, pessoal. Mas essa loja, quando chegou aqui em Teresina, era R$1,00. Aí depois foi pra R$1,25. R$1,50. Conclusão, ela foi... Todo ano ela sobe. Esse ano mesmo, no começo do ano, ela era R$2,75. Aí agora, no dia que eu achei esse... E sempre eu andava lá atrás de um rolo desse. Quando eu cheguei lá, pessoal, já é R$3,00. Então, conclusão. Em São Paulo tem loja de R$1,00, né? Aqui de Teresina. É os mesmos produtos daí. E é R$3,00. Você até acredita. Então, eu comprei esse rolo. Fiquei muito feliz na hora que eu vi. Eu digo, nossa, eu vou poder fazer meus pastéis, pão, o que precisa de rolo. Eu não tinha. E aí, ó. Agora eu já tenho o meu rolo. Eu fiquei muito, muito, muito feliz quando eu achei esse rolo, pessoal. Que eu vou poder fazer pizza assim, ó. Abrindo. Nossa, vai melhorar muito, ó. Ele é todo artesinalzinho, pessoal. E eu gostei. Eu tô compartilhando com vocês a minha comprinha assim. É o resumo, pessoal. Porque eu compro... Sim, a compra do mês eu já fiz. Só que eu não fiz um vídeo mostrando. Vou deixar pra eu mostrar no outro mês. Minhas compras do mês de julho ou agosto. Então, já falei do shampoo. Já falei da sua no bolo. Que é muito bom pro problema digestivo, pessoal. Pessoal, porque o bolo desse aqui, ele não tem aquele cheiro... Ai, aquele cheiro forte e amargoso do bolo natural. Que eu já tomei do bolo natural. Ai, parece buscopan o gosto. Esse aqui, não, pessoal. Vocês não vão sentir aquele gosto amargo. Esse aqui tem um gosto super suave. É muito bom. Eu gosto de tomar chá antes de dormir. É muito bom. Então, já falei do shampoo. Já falei do bolo. Já falei desse azulinho. Que limpa... Limpa cerâmica. Limpa sanitário. Eu já falei do rodo. Do rolo, né, pessoal. Pra gente fazer nossas receitas. E agora eu vou mostrar mais uma vez. Teve uma pessoa que disse... Já que ela mandou uma mensagem pra mim. Mostra melhor aquela vassoura. Aquela vassoura lá que você usa. Pessoal, aqui é uma vassoura. Ó, tá zerada. Que eu copiei. Ó. Tem muito esse interesse na piauí. Ela é de palha, pessoal. A gente varre a casa com ela. E ela é bem baratinha. Não sei, é um real. Tem lugar que é um real. Tem lugar que é um e cinquenta. Ó. Ó. Então, ó. Aí a gente coloca aqui, ó. O cabo de vassoura. Aqui, ó. Um cabo. E aí a pessoa começa a varrer, pessoal. É muito... Muito boa pra varrer. Varre muito bem. Então, pra minha amiga que pediu pra mim mostrar direito como é a vassoura de carnaúba. É uma plantação que tem por aqui, pro Nordeste, pessoal. Que fazem vassoura. Isso aqui é tudo artesinal, pessoal. Ó. Toda artesinal. Ela faz toda na mão. As pessoas dos interiores fazem. Ó. Tem um trabalho todo. E ela sai até um pó. Ó. O pó da carnaúba, ó. Que ele disse que também é muito bom. Ela sopa o pó. Vocês estão vendo? É tipo um poelhinho. Cadê a sarinha pra... Pessoal, então é isso. A gente... A sarinha vem já, pessoal. Enquanto isso... É... Hoje é terça-feira, pessoal. Esse videozinho vai já já pro ar. Porque o Matheus... Tá em casa. Ele foi pra escola, mas... Mas não teve aula. Pra um motivo lá de... Pessoal lá de uma professora lá, pessoal. E aí ele tá aí. Já já esse video vai pro ar. E a sarinha vai mandar um beijo. Bora, sarinha. Vai. Queria mandar um grande beijo... Pra nossa amiga de Portugal, Maria Cel. Um grande beijo, Maria Cel. Um beijo, minha linda. Para a minha amiga especial de Portugal, Maria Cel. E pra todas as pessoas que moram em Portugal. Muitas inscritas que a gente tem em Portugal. E especialmente para a minha amiga Maria do Céu. Não é isso, sarinha? Sim. Maria Cel. Maria Cel. Um grande beijo, lindóia. Que Deus abençoe a você e toda a sua família. Tá bom, minha linda? É minha amiga... Que mora lá. E aí... Eu quis mostrar, pessoal, isso pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. E deixe seu gostei, ó. Compartilha, visualiza. Ativa o sininho pra receber as notificações. E vocês, novos inscritos, sejam bem... Muito bem-vindos ao meu canal. Humilde. Simples, mas refeitos. Por todo amor e carinho. Tá bom, pessoal? A gente vai ser recebido aqui. Tirar uma foto. Pronto. Então, pessoal, recomendo isso aqui, ó. Quero ver vocês percerem, porque é muito bom. Tá bom? E é isso. Sempre a gente vai mostrar algumas coisas, né? Que a gente compra no centro. A Sônia vai entrar de férias. A gente vai fazer várias comprias no centro. Né, Sarinha? Sim. E a gente vai mostrar loja. Porque tem lugares que não permite a gente filmar, né? A gente tem que respeitar. Mas o que permitir a gente vai fazer. Eu acho que a gente vai passar. Se Deus permitir um dia inteiro, no centro, fazendo a tarde de conteúdo pra mostrar pra vocês. Muitas lojas. Algumas coisas diferentes, tá bom, pessoal? Que agora nas férias eu e Sônia quero fazer. E vai dar certo em nome de Jesus, se Deus permitir. Então, é isso, pessoal. A gente vai encerrar esse vídeo por aqui, ó. Fiquei muito feliz com o meu... Aqui, como é, Sônia? O nome disso aqui, vê? Rolos. Rolos. Então, a gente vai finalizar por aqui. Quanto minuto deu, Sônia? Deuze. Doze. Nossa, ficou, foi grande. Eu pensava que era só cinco. Então, é isso, pessoal. A gente vai... Sai no próximo aparece, mas... No próximo vídeo eu vou mandar beijo pras outras pessoas que estavam pedindo, né? Porque não deu tempo pra mim escrever, tá bom, pessoal? Mas só as pessoas que pediram beijo a gente vai mandar, né, Sarenha? Hoje à tarde eu vou pegar o caderno e vou escrever o nome de todos nos comentários. Que tá lá pedindo um beijo. A gente vai finalizar por aqui. Um grande beijo. E onde tiver chegando esse vídeo, que se eu vinha colocar a paz, o amor, a união em todos os corações, ó. Um grande beijo. Fique com Deus. E até o nosso próximo vídeo. E tchau! Tchau!